O problema número 1, a causa principal de interferência que pode ocorrer numa pesquisa radiestésica está muito ligado à preconcepção do radiestesista em relação ao tema da pesquisa. Ou seja, ele começa uma pesquisa já com uma ideia de qual deve ser o resultado final. Isso é mortal. É uma das coisas que mais pode afetar o bom andamento de uma pesquisa. Porque o radiestesista já não deve ter uma ideia inicial ou preconcebida de qual deve ser a resposta. Ele deve se colocar realmente na posição de um observador. E isso, claro, pode ser bem mais simples falar do que fazer. Mas, existem técnicas para lidar com isso. Então, o que acontece? Muitas vezes o radiestesista está ali frente a frente com uma pessoa. Aí a pessoa perdeu muito peso. Então, ele imagina que a pessoa tem um determinado problema. E vai fazer a pesquisa. Ou a pessoa ganhou muito peso. Aí ele imagina que a energia da tireoide está desequilibrada. E aí ele vai lá, correndo, para medir a energia da tireoide. E aí, não raro, a resposta confirma aquilo que inicialmente ele já tinha em mente. Esse é um exemplo de como a preconcepção pode afetar. Nós devemos deixar que a pesquisa radiestésica nos conduza para um determinado caminho. E não conduzir a pesquisa. Então, esse primeiro fator da preconcepção, possivelmente, muito provavelmente, é o fator que mais interfere. E uma coisa que é fato. Enquanto a pessoa não superar isto, ela não está efetivamente praticando radiestesia. Apesquisa 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 radiestesia.